Hoje é dia de continha nova, hoje é dia de continha nova Fala moçada, beleza? E aí como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera, eu tô meio com PES 2020 Mobile E hoje vai ser o início de uma série que vai fazer muito sucesso aqui no canal É, eu sei que vai fazer, que eu sei que vocês vão gostar muito Como vai se chamar a série? Mas é isso galera, antes de eu falar pra vocês do que se trata a série, como a gente vai fazer Cara, deixa muito like nesse vídeo, deixa muito like que aqui vai ser o início Espero muito que vocês gostem É, eu tô fazendo pra vocês, cara Então, vamos lá, vem comigo e eu vou explicar pra vocês como é que vai ser essa série Então é isso galera, tamo aqui Como vocês já tão vendo, a gente tá começando uma nova conta É, começando uma conta aí do zero pra gente começar a nossa série É, a saga é pra criar um time monstro E o objetivo principal não é só criar um time monstro E sim, ranking É, a gente bota essa continha num ranking bem alto Então, como vai ser chamar essa série? De noob a global É, a gente vai pegar ela aqui do início pra gente levar até o global É, pegar uma posição boa aí no global Como vocês já sabem, minha conta principal É, tá, cara, é uma das melhores do Brasil e muito forte Os melhores lendas, os melhores jogadores normais, os melhores destaques Cara, tá top demais E também ela tá entre os 100 melhores do ranking do Brasil Quer dizer, ela tá mais de 100, acho que ela tá entre os 50 por aí E agora a gente vai começar uma nova conta E o objetivo principal é colocar ela junto com a minha conta principal É, um ranking bem alto aí no BR, cara E também, além de colocar ela no ranking alto O objetivo também vai ser passar dicas pra vocês Muita gente que começou a me acompanhar lá no PES 2018 Ainda assiste aqui o canal, ainda me mandam mensagem Falam, cara, vocês são demais E vocês lembram que lá tinham muitas dicas Além de eu jogar online, em turnê Eu passava algumas dicas Mesmo eu não tendo muita experiência no jogo Assim mesmo eu passava dicas pra vocês E agora a gente já tem, cara Eu já tenho mais de 11 mil partidas aí no PES E eu tenho uma boa experiência Então, a gente, além de tentar pegar o ranking alto A gente vai montar um time top E também vou passar algumas dicas pra vocês Pra vocês verem que estão começando agora no PES Seja muito bem-vindo à primeira série do canal De noob a global É, essa série vai pegar, garoto Então, vem comigo E vamos tentar montar um time monstro, galera Então, vamos lá Primeiro passo aqui vai ser o básico É, vamos fazer o tutorial básico Pra gente começar a montar um time bom Então, vou apertar aqui o próximo Vamos escolher Brasil, né? É, tem que escolher Brasil, cara Então, vem aqui Esse nosso primeiro vídeo É só pegar nos olheiros Fazendo algum pack-in open Não é tanto gameplay É, a gente não tem nem time ainda A gente vai primeiro fazer o básico Então, é Li, entendi E vamos aceitar, cara Então, já vamos começar aqui É o início da nossa série Qualidade gráfica Vamos colocar no alto Pra quem sempre me pergunta André, qual celular tu joga? Sempre a galera me pergunta isso Então, vou falar pra vocês Eu jogo aí no Mi 9 É, Xiaomi Mi 9 Então, o time que a gente vai escolher aqui Pra gente representar logo de início Primeiro time que a gente vai representar, cara Será que é? Então, vamos aqui Escolher a segunda divisão E vamos escolher aqui Vila Nova Cara, eu acho o uniforme e o escudo do Vila Nova muito bonito Eu gosto bastante Então, vamos confirmar Vamos adicionar nosso nome É, cara A gente vai adicionar nosso nome agora Nosso nome aqui vai ser Carvalho Carvalho É isso daí Vai estar em OK E o nome do time aqui, ó Vai ser Não é Vila Nova, cara É de Noob a Global Vou mostrar pra vocês agora Global É isso daí De Noob a Global É, essa série vai pegar, cara Essa série vai pegar Então, eu vou apertar aqui em próximo Vamos escolher um técnico Ih, caramba Isso não tem nem o que eu escolhi aqui, né Porque esse 4, 2, 3, 1 Eu não gosto O 4, 3, 3 É da hora E esse outro aqui, ó É, Rodan 3, 1, 3, 3 Mano, eu não gosto de jogar com técnico Com três zagueiros Nem ferrando Então, vamos começar aqui, ó Vamos aqui Vamos escolher o Aramburu É, Aramburu Aramburu Ó, a tática dele, ó É tensão de bola no ataque Passe curto, ampla Manter formação Pressão na frente Ampla e agressiva É, uma tática interessante Vamos contratar ele aqui pro nosso time E esse é o nosso elenco É, que é elenco top, hein Aperta aqui em próximo Já vamos receber o empresário aqui De início É, a gente já vai começar com o empresário Vamos apertar aqui em OK Vamos ver aqui É, a gente vai fazer o tutorial básico aqui, ó Vamos pegar aqui O login aqui do Barcelona, né Aperta em OK de novo A gente já vai rodar pra gente Tomara que, cara Já pensou? Viu um bola preta aqui De início Mas é muito cagado Pra tirar uma bola preta aqui de início Qualquer um já vinha Se viesse já era top, hein Qualquer um Então, vamos contratar Se viesse esse Messi Já no início, mano Era muita sorte Vamos ver aí, ó Foi pra Espanha, né Claro Vamos ver Bola bronze Quem é essa ferinha? Quem é essa ferinha? Vamos ver Zagueiro Acho que esse zagueiro Ah, eu botei já em OK Acho que ele não é muito ruim, não, velho Olha o zagueiro que eu tava mostrando pra vocês É, ele 1,91m Vai ter o nível 58 É, ele não é muito ruim, não Dá pra gente dar umas jogadinhas com ele Se a gente não tirar coisa melhor, né Então, vamos voltar aqui Já vamos contratar algum jogador daqui, ó Empresário E aqui a gente tem uma vez grátis Então, aonde que a gente vai escolher? Atacante, meio campo, zagueiro ou posição de goleiro Mano, de início é bom a gente escolher a posição de goleiro É, é bom a gente escolher a posição de goleiro Porque é o que vem menos no PES Então, já que a gente tem uma vez grátis Vamos escolher aqui e tentar pegar um goleiro Mano, já pensou vir daqui? Neuer Pensou a gente começar a série com o Neuer Seria top, hein Seria show de bola Eu gosto bastante do Neuer Lá no meu time principal, no meu time titular Quem agarra é o Donnarumma Mas aqui começar com o Neuer seria da hora, hein Vamos ver pra onde que foi Itália Chesney Não, bola gata Vamos ver quem é essa ferinha Do Atalanta Goleiro do Atalanta Quem era o 3 ferinha aqui, ó Ó, o Rafael do Cruzeiro, cara Aqui a gente vai na gestão do time E já vamos colocar aqui as pecinhas que a gente contratou Nosso goleiro vai ser esse Que foi o que eu escolhi pro meu time Já tá em OK Nosso zagueiro vai ser esse E nosso goleiro reserva vai ser esse É, o Rafael Apertar aqui em OK Vamos contratar mais gente pro nosso time, cara Apertar em OK E galera, mano Se você estiver gostando Mano, deixa muito like Deixa muito like Então já vamos converter alguém Pra... Pra... É, transformar em preparador, né Já vamos receber aqui Nossas MyClub Vamos lá E a gente já vai rodar Lá, é... Nas boxes É A box aí que veio da Inglaterra Lá tem uns jogadores bem interessantes Vamos apertar aqui em OK Isso aqui é as condições do jogador Vamos ver aqui do nosso time É, não tem... Os caras estão na condição C, velho Depois... Depois a gente baixa a narração Vamos apertar aqui em OK Vamos aqui, ó Empresário É, nos empresários aqui A gente tem pra rodar uma vez, né Então, vamos ver aqui Que a gente vai conseguir É, claro que a gente vai vir aqui, ó Nadar em Inglaterra Tomara que... Mano, quem daqui eu queria Pra já chegar Chegando no nosso time Será que... Album Yang Mano, Richarlison Richarlison seria uma boa, hein Pé direito Mano, Richarlison eu gosto bastante Dessa caixinha do Richarlison Até da normal eu gosto Porque ele tem contato físico Isso é muito legal Tem velocidade Finalização boa Mano, eu gosto muito da caixinha do Richarlison Até ela normal Imagina ela assim Vamos ver aqui, ó Contratar Tomara que venha um jogador bom, velho Tomara que venha um jogador topo Já pra gente... Já chegar assim no nosso capitão Por enquanto a gente não tem capitão ainda É zagueiro, ó É zagueiro, ó Esse aqui Acho que ele é lateral, né A gente não deu sorte, não É lateral, falei? Lateral Joga em várias posições Parcial tudo ele é bom Velocidade também é boa Deixa eu ver o design É, cara Pro início É um jogador interessante Pro início é um jogador interessante Forma física dele É De início É Dá pra deixar no nosso time Claro A gente não tem ninguém, né Então dá pra deixar Sim Aperta aqui em ok Então, galera Consegui aqui mais algumas moedas E vamos rodar a nossa última vez É Nossa última pekin open aqui É Desse vídeo Só pra gente ver que a gente vai conseguir Tomara que a gente consiga outro jogador bom É Daqui tudo são bons, velho Pro início tudo são bons Então Vamos contratar Sem moedas E vamos ver se a gente é um jogador topzera É Nosso início aqui Foi pra já arrasar Então Vamos ver Tomara Cara Manda um jogador topzera Acho que não é tão topzera não Em camisa 9 Gold Mano do céu Vamos ver aí É o Ings, né É o Ings Eu acho que ele não é tão ruim assim não, cara Vamos ver aqui Nosso primeiro centravante Finalização Cabeceia Velocidade Contato físico Resistência É, mano Ele é um gold Mas ele não é tão ruim assim não Não é tão ruim Gostei da fichinha dele É Pro início qualquer coisa serve, né Mas Ele tá com uma fichinha boa, cara Tá com uma fichinha boa Então Vamos voltar aqui Vamos adicionar ele ao time Vamos adicionar ele aqui ao time Tá aí, ó Centravante E é assim que a gente Nossa conta tá ficando É Nosso primeiro Packing open E a nossa conta já tá É, tá criando uma forma já Já temos aí Um goleiro Um zagueiro Um lateral E É Um centroavante Mas é isso, galera Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E É Aqui é o início A gente tá começando agora A gente não vai partir pra gameplay Claro A gente não tem um time ainda Agora que a gente tá começando A gente tá começando a engatear A gente começou a fazer os primeiros Packing open E Agora É só evoluir essa conta, cara Então Vamos começar Espero muito que vocês Cara Conto muito com o apoio de vocês Deixando muito like Vou ficando por aqui Valeu E Fui E